Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, que é o Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alânios com sangue no zóio aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alânios Sanguinário, porque nós temos que comentar mais sobre Mortal Kombat 2021 com vocês, porque liberaram mais algumas cenas, poucas, mas muito legais, da luta do Scorpion no início do filme lá, contra a galera dos Lin Kueis, quando eles estão invadindo ali o acampamento dos Shirai Ryu, e algumas informações também, porque muitos sites assistiram os 13 minutos iniciais do filme aí, inveja branca total aqui nesse momento, entendeu? E eles trouxeram, caras, algumas informações muito legais a respeito disso, além desse trecho que eles liberaram na internet aí, mas fiquem tranquilos porque não tem spoiler de nada, tá? Eles comentando sobre essa cena inicial, como ela foi feita e tal, que é muito interessante. Então nós vamos mostrar essas cenas pra vocês novas aqui nesse vídeo, e comentar também um pouco sobre isso, algumas coisas bem interessantes que eles passaram pra nós. Mas antes de continuar, se você está curioso e quer ver esse negócio com a gente, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando, galera, que nessa próxima sexta-feira, nós iremos fazer uma live lá na Twitch, e vamos fazer o sorteio de uma mídia física deliciosa aqui, ó, pra vocês, ó, de Need for Speed Hot Pursuit Remastered do PlayStation 4, que nós recebemos da galera da Warner Play. Então, como a gente tem o jogo, a gente vai aproveitar pra poder sortear esse jogo maravilhoso pra vocês, e vamos anunciar também a próxima meta da máscara do Scorpion em tamanho real com a base personalizada do Mellow. Então, o link da nossa Twitch tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. Então vamos lá, meu querido Alanius, partir pra esse negócio aqui, porque estou ansioso, estou querendo comentar a respeito. Então eu vou trocar a nossa telinha maravilhosa aqui, Alanius, pra gente poder primeiro ver esse trecho com imagens novas, inéditas, deliciosas e fresquinhas do Scorpion lutando contra a galera dos Link Ways. A gente vai deixar rolar normal pra vocês, são 15 segundinhos, e depois a gente vai parando em algumas cenas específicas aqui que são bem interessantes também. Vamos lá, meu querido Alanius. Manda ver. Ai, sonadinha. Muito da hora, né, velho? Nossa, cara. As maiores cenas são cenas que a gente já viu, mas tem alguns flashes que são novos ali, bem interessantes. Aí tem um frame, se existir alguma dúvida, tá congelado mesmo, não adianta. Tá congelado. Muitas pessoas se perguntaram, em alguns vídeos nossos até, tipo, Pô, mas os caras falaram que o Sub-Zero não estaria com os poderes dele. Não foi exatamente assim que eles disseram. Eles falaram que o Sub-Zero não estaria com os poderes totalmente desenvolvidos, entendeu? É bem provável que ele tem, sim, os poderes de congelamento nesse início, mas ele desenvolva mais pra frente e se torne ainda mais poderoso, entendeu? De forma que todo lugar que ele chega, ele congela tudo, como a gente viu no trailer. E aqui é interessante notar, mano, que o Hanzo ajoelhado, vendo a família dele congelada, deve ser uma cena triste pra caramba de cortar o coração, mano. E repara que ele não expressa nada, mano. Ele tá com aquela cara semblante sério, mas ao mesmo tempo puto. E parece que ele pega a conai logo do lado de onde ela tava ali, ou então ele pega antes e acha o corpo depois, né? É, eu acho que ele pega antes, porque aqui quando ele levanta, ó, ele veio pra cá, aí ele deve estar andando e pá. Ele deve ter sentido que tem alguma coisa errada, porque tá muito quieto, tá muito silencioso, entendeu? Aqui, ó, ele já tá com o negócio na mão, provavelmente logo depois dele ter levantado aqui, de ter visto a esposa e filho congelados, entendeu? É, acho que ele chega investigando, e aí ele encontra ali, dá aquela agachada, aquela olhada que a gente viu. Aí ele olha, vê os caras vindo e já começa rodando a baiana, já. Rodando a baiana bonito, meu amigo. Ela toma uma na cara, gostoso, entendeu? Eles cortam ali a cena, mas deve ter sido o groselho pra qualquer lado. Isso aqui é outra cena também diferente, dá uma cortada na barriga. Outro frame diferente também que a gente não tinha visto, um caratesão bem no peito do cara. Aqui a gente já tem um cara chegando com uma espada. Eu até tô tentando identificar aqui, pra poder ver se enxergamos o Sub-Zero em algum canto, mas não. Ele deve aparecer só bem depois do Hanzo matar esses minions. Dá pra ver ali um membro do Shirai Ryu caído ali também? O cara já tava ferido com um negócio na cabeça, parece? Ou é só um negócio de cabelo mesmo? Tem uns Linko-Aid caídos ali também. Ó, o Hanzo já dando um golpinho de Karate ali. Mano, o Jinkazama e o Ken fazem esse golpe. Pô, é muito da hora, né, mano? E a gente pode ver a pilha de corpos que o Hanzo tá deixando. Tem um pé aqui, tem um corpo aqui, tem outro aqui, mais um aqui. Aquele mais claro eu acho que é Shirai Ryu, mas os outros dois eu certeza que não. Hanzo em estado de fúria, meus amigos. Tacou a Kunai no pescoço do cara, vai tacar mais uma vez. Ele tá tacando uma espada aqui, na real, ó. Tirou a espada curta ali, só... Muito da hora, mano. Aqui é a parte onde a gente vê no trailer, né, que ele roda a corda no corpo dele ali, pra poder puxar o cara, muito show também. E aqui é a cena que a gente já viu dele começando a lutar contra a galera dos Link Ways. Por enquanto, de cena nova, a gente tem é isso mesmo, entendeu? Só que aí, cara, tem algumas informações muito fodas que o Todd Garner, o Simon McCoy passam pra gente lá nessa entrevista que nós vimos do Screen Rant, onde eles falam, né, Alanios, que essa cena inicial de Scorpion Sub-Zero, ela foi feita de uma maneira muito estilo Kurosawa, ele menciona, ele faz essa referência, entendeu? Onde nós temos ali os personagens Scorpion Sub-Zero lutando um contra o outro e tudo mais, assim como o Hanzo também enfrentando os Link Ways, e não tem nenhum diálogo em inglês. Nenhum. E eles ainda mencionam, cara, também é interessante quando eles falam isso, que eles não se entendem, mano. Porque um é chinês, o outro é japonês, a gente sabe muito bem disso. Quando vai desenrolando a cena, acontecendo as coisas, e eles finalmente se enfrentam, eles não se entendem, mas se entendem sim de uma maneira bem diferente, bem física, vamos dizer assim, com os punhos, obviamente. É muito foda, né, Alanios? É, senão a galera vai achar que eles começam a se abraçar ali. É. Não, eles se entendem na porrada mesmo, entendeu? Eu não sei se a galera é familiar com os filmes do Kurosawa, né, quem não for, dá uma procurada. Uma meia dúzia aí que eu recomendo, entre eles, ali, Os Sete Samurais. São filmes muito bons, filmes de época. Alguns dos filmes que melhor retratam essa época dos samurais e tal. Saber que eles beberam dessa fonte, cara, me alegra bastante, porque eu já vi filme do Kurosawa, e eu sei a qualidade que é, e dá pra entender mais ou menos onde que os caras miraram, sabe? Provavelmente vai ter bastante fidelidade nos combates com espada e etc. E é interessante que o Todd Garner e o Simon McCoy comentando sobre o filme, tem um trecho específico aqui que ele fala sobre isso, né? Eu lendo na íntegra pra vocês entenderem. Quando você toma a decisão de começar um filme dessa maneira, sem palavras em inglês, ditas de uma maneira muito Kurosawa, com vingança, desgosto e tragédia, esse é o filme que você está contando. Você não pode simplesmente mudar de marcha e ter a trilha sonora de tecno dos anos 90, e todo mundo em spandex, correndo ali e tudo mais, de bicicleta, chutando uns aos outros, mais fazendo referência ao Liu Kang aí, né, no caso. Depois de fazer essa escolha, você tem que ficar com ela e, para o bem ou para o mal, pegar a onda até ela quebrar. E é isso que esse filme faz. Isso aqui é muito interessante, porque ele tem um começo bem diferente, pelo que ele está explicando, do resto do tom do filme. Tem um outro ponto que eu acho interessante a gente comentar ainda nesse vídeo, que é sobre as lutas, cara, que eles comentam nessa mesma entrevista aí, né? O Garner, ele fala o seguinte, vejam só, Cada luta nesse filme tem sua própria personalidade, e é verdade não apenas para o jogo, mas é verdade para o personagem. Não posso dizer quem está lutando, mas há uma das lutas mais brutais que eu já vi nesse filme. E é o hand-to-hand, que é a luta de trocação, né, mais insana, mais brutal, que a gente poderia esperar ver em um filme. E ele termina falando aqui assim, ó, e não é quem você esperaria que lutasse. Ou seja, a gente começa a imaginar alguns personagens, tipo, Liu Kang da vida, Kung Lao e tudo mais, saindo no braço ali, que os caras são muito disso, né, de combate muito físico, sem armas e tudo mais. Mas pelo que ele fala aqui, deve ser uma coisa um pouco diferente, talvez. A luta não vem de quem você espera. Então a gente pensa nos caras que treta primeiro, a primeira coisa que vem na frente, né? Nossa, o mano a mano mais brutal, vai vir de quem? Vai vir do Sanada, vai vir do Liu Stan. Mas quando ele fala que não vem de quem a gente espera, a gente pode começar a pensar nos atores do filme que não sabem lutar. Aí tem o Keanu, que não era experiente em arte marcial. Tem a Sonya. Então a gente começa já a ir pra esse lado e pensar, caramba, será que o mano a mano mais brutal vai ser a treta da Sonya contra o Keanu, entendeu? Pode ser um negócio muito louco. E eu espero que seja nesse sentido. Porque eles já deram dicas de que a Sonya vai surpreender. E tem mais informações que eles liberaram também nessas entrevistas e tal, que a gente vai trazer em outro vídeo, comentando até mesmo sobre Johnny Cage, galera. Vocês não pedem por esperar, cara. Então, agora a gente vai ficando por aqui e eu quero saber de cada um de vocês aí o que vocês acharam dessas cenas adicionais aqui do Hanzo contra os Lin Kueis, essas informações que eles passaram sobre o filme, deles estarem falando tanto nessa questão das lutas, que é uma das coisas mais fodas que eles já fizeram de luta nos cinemas, entendeu? Deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você é dos molhados? Vou pinça esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Amor. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti